Bom dia para você que está sintonizado na Band, no AgroMais e no Terra Viva. Começamos ao vivo agora aqui de Brasília, o AgroBand, a sua janela para o mundo do campo. Hoje é quinta-feira, 24 de outubro. Veja os destaques da nossa edição. É manga para dar com pau. Conheça as variedades da fruta produzidas no Vale do São Francisco, que encanta paladares aqui e em outros países. Indústria de moinhos de trigo cresce no Paraná. O problema é a baixa oferta do cereal. A gente vai ter que procurar os trigos onde foram produzidos, Rio Grande do Sul, Centro-Oeste, Santa Catarina. E, invariavelmente, um pouco de trigo importado de outros países. E a chegada de um ciclone extra-tropical, com ventos de mais de 100 km por hora, volta a preocupar os gaúchos. Veja agora no AgroBand. Então, o mundo inteiro consome frutas brasileiras, porque elas são, sabe de quê? De qualidade, gente. É o caso da manga, produzida no Vale do São Francisco. A Bahia é um dos principais produtores de manga no Brasil, com foco na região do Vale do São Francisco. O clima quente e a irrigação eficiente são elementos fundamentais para o desenvolvimento dessa cultura. O Vale do São Francisco, ele praticamente colhe o ano inteiro, 52 semanas. Então, a gente tem manga aqui, toda semana colhendo. Grande parte da produção destinada à exportação. O Vale do São Francisco, hoje, ele tem 55 mil hectares de manga plantados. É a maior região produtora de manga do país. Nós temos em torno de 15 variedades comerciais. E as mais plantadas aqui, comercializadas e exportadas, são essas quatro aqui, que é a Palmer, a Kate, a Tommy e a Kent. Essa última aqui é uma das variedades que são mais consumidas na Inglaterra, por exemplo. A produção de manga gera milhares de empregos na região. Com o uso de tecnologias modernas, a Bahia consegue manter a qualidade das frutas e atender às exigências do mercado internacional. Com isso, a gente pode colocar nas janelas, em todos os países que recebem nossas frutas, onde o mundo não tem como colocar. Então, esse é o grande diferencial daqui. Então, Carol, você viu a matéria das frutas, né? Que coisa incrível o Vale do São Francisco. Você preparou para a gente aqui um gráfico para mostrar isso? Isso mesmo, viu, Valterno, para falar sobre as exportações das frutas brasileiras. Bom dia para você e para quem nos acompanha aqui no Agroband. Hoje, nós preparamos justamente esses gráficos para mostrar para onde são exportadas as nossas frutas. O setor de fruticultura, ele se destaca na exportação brasileira e até setembro deste ano já foram exportados 788 milhões de dólares de frutas, segundo a Associação Brasileira do Setor Abra Frutas. Agora, no ano passado, esse número foi recorde, viu? E é isso que a gente observa aqui agora. Olha, só para ter uma ideia, 440 mil toneladas foram exportadas para países baixos. Isso falando de frutas brasileiras. 174 mil exportadas para o Reino Unido, 136 mil para a Espanha e 94 mil para os Estados Unidos. Nós estamos falando de toneladas, viu, Valterno? Agora, no próximo gráfico, a gente mostra aqui para quem nos acompanha. Olha só, as principais frutas exportadas, né? Quais são essas frutas? Manga, nós exportamos, olha só, em primeiro lugar, com 312 milhões de dólares vendidos. Logo depois vem o melão, 189 milhões de dólares. A uva com 178 milhões. E, por fim, o limão com 172 milhões, Valterno. Um sucesso total, mais de 1 bilhão de dólares de exportação. Números impressionantes, né? Números impressionantes, é isso mesmo. Agora, a gente vai ter, Carol, que mostrar para o nosso telespectador uma situação que está... A gente já tem um mapinha aí, meninos? Ainda não, né? Não vamos mostrar no outro bloco, porque tem uma situação preocupante no Rio Grande do Sul. Enquanto não vem, vamos falar de frutas ainda. E o mais incrível é que essas frutas são irrigadas no Vale do São Francisco, sabia? São frutas que são produzidas dentro de pequenas propriedades, geram emprego e renda. Mas a gente vai fazer um pequeno intervalo, depois a gente volta a falar sobre a situação meteorológica. Agora são 8 horas e 6 minutos e na volta você vai ver o novo indicador do feijão, criado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que vai ajudar os produtores a comercializar os grãos. É já, já! Olha a gente aqui de novo. O AgroBand, a sua janela para o mundo do campo, está de volta ao vivo, Carolina. E veja agora, Valtena, um resumo das principais notícias do agro do país com a nossa equipe de jornalismo da Band. É a hora do nosso giro, Brasil. Vamos olhar! Mais de 3 mil pessoas estão participando da 9ª edição do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. O evento, denominado Mulher Agro Brasileira Voz para o Mundo, reúne produtoras rurais, representantes de empresas e entidades ligadas ao agro. Estão programados palestras e debates técnicos. O Congresso também terá a final do Prato Brasil, um reality que valoriza a culinária regional. Foi lançado na sede da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, em Brasília, o novo indicador de preços do feijão no país. O projeto é fruto de uma parceria da CNA com o CPEA e apresentará a média dos mercados no Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Oeste da Bahia. O objetivo é trazer previsibilidade no comércio aos produtores. A cidade de São Bento do ONU em Pernambuco é a maior produtora de ovos do Estado e do Nordeste. Foram aproximadamente 73,7 milhões de dúzias até setembro, o que representou um crescimento de 33% em comparação ao mesmo período de 2023. Pernambuco e Ceará lideram a produção de ovos na região Nordeste, segundo dados do IBGE. O Estado também exporta para o mercado internacional. Já na produção nacional, São Paulo segue liderando, com 31% de produção de ovos. Agora sim a gente vai ver a situação que está deixando a população do sul do país em alerta. Hora da nossa previsão do tempo. Agora sim, Carolina, conta para a gente o que está preocupando os gauchos. Pois é, Valteno, olha só, nós estamos de olho no ciclone extratropical que está se formando perto ali entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, perto do litoral, e isso deve mudar o tempo no sul do Brasil. A gente observa aqui no mapa do Instituto Nacional de Meteorologia, e olha só esse ciclone passando por aqui e deixando alguns rastros na região sul do Brasil. Especialistas estão prevendo fortes chuvas e ventos de até 100 km por hora no sul do Rio Grande do Sul, que deve ser a região mais afetada. Lembrando que deve causar ventos também em Santa Catarina e Paraná. Esse ciclone não passa por nenhuma outra região, mas ele deixa esses estragos, podendo deixar esses estragos na região sul do Brasil, viu, Valteno? Ótimo, vamos ficar atentos porque abril e maio o sul já foi castigado pelas enchentes e pelas cheias. Agora, vamos falar de outro assunto, né, para chegar na mesa do brasileiro. O pãozinho passa por um processo de transformação nos moinhos. Só que essa indústria está enfrentando um problema, a falta da matéria-prima, o trigo. Veja na reportagem. O Paraná tem o maior parque moageiro de trigo do Brasil. São mais de 60 moinhos em operação, que processam 30% da produção nacional de farinha de trigo. Essa indústria, em Sertanópolis, norte do Paraná, ampliou seu parque fabril há pouco tempo e já precisa aumentar novamente as instalações. Isso significa que o mercado está aquecido para o setor. O problema é a matéria-prima. O Brasil não é alto o suficiente na produção do cereal? Esse ano, vamos importar quase a metade dos cerca de 14 milhões de toneladas de trigo que o país consome por ano. O Paraná é hoje o segundo maior produtor de trigo do Brasil. Mas a estiagem e a falta de frio derrubaram a colheita. Esses silos recém-instalados armazenam as mais de mil toneladas que o moinho em Sertanópolis processa por dia. O gerente de suprimentos explica que há uma parceria com os agricultores. Eles plantam as variedades necessárias para a indústria e, em troca, tem a compra da produção garantida. Mas, pelo segundo ano seguido, será preciso buscar mais trigo de outros fornecedores. Mais de 30%. É muita coisa para a gente. Aí a gente vai ter que procurar os trigos aonde foram produzidos. Rio Grande do Sul, Centro-Oeste, Santa Catarina e, invariavelmente, um pouco de trigo importado de outros países. E a qualidade do trigo não está só ligada a pH e umidade. A safra comprometida também altera características como cor e proteína. E exige da indústria estratégias para que os equipamentos de alta tecnologia entreguem o mesmo produto para o consumidor. A indústria informou que investiu mais de 60 milhões de reais nesses novos equipamentos com recursos próprios. Eles são top de linha do setor no país. Cada bloco desses é considerado um moinho. Para manter a produção e atender o mercado, o Sindicato da Indústria do Trigo do Paraná, o Sinditrigo, relata um cenário de alta na compra do cereal, que é uma commodity, e nos preços para o consumidor final. Isso tem um impacto. A variação camial, eu acredito que seja mais impactante ainda do que a falta do produto. Lembrando que a farinha de trigo, o pão ali, é 20, 15, 20% da base da alimentação brasileira. Valterne, olha só, com as primeiras chuvas, os cafezais já começaram a florescer, né? É verdade. O espetáculo registrado pelo José Alexandre, de espera feliz, na região da Serra do Caparaó, em Minas Gerais. Dá uma olhada, pessoal, para vocês verem. Hoje, a paisagem que se encontra aqui no sítio é essa. Apesar da seca que nós tivemos, o inverno muito quente, mas hoje a paisagem é essa aqui no sítio. Tem mais imagens de cafezal. Lá de Buzambinho, Carol, no sul de Minas, a beleza do cafezal que em flor foi capturada pela Edna Sotero. Olha que coisa mais incrível. E depois tem também lá de Cabo Verde, não é isso mesmo, meninos? Cabo Verde, perto de Muzambinho. Mandaram para a gente também, Carol, o WhatsApp. O cafezal também está lindo com a florada. Lembra até uma música do Cascatinha, hein, Ana? Meu cafezal em flor, quanta flor. Olha aí, ó. Para participar, como é que é, Carol? Você também pode participar do Agroband no telefone que aparece aí para você, que é o 6137716161 e a gente conta com essa participação, viu? Isso mesmo. O Agroband fica por aqui. A gente se vê amanhã às 8 horas. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.